E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Iggy, bem-vindos a mais um vídeo galera. E estamos aqui com o American Truck Simulator, como vocês podem ver, o Walmart aí na placa, isso porque a gente vai estar fazendo mais um vídeo aí de exploração na América, dessa vez trabalhando com o Walmart, beleza? Estamos aqui com várias cargas do Walmart, bem bacana, e a gente vai estar rodando com esse bonitão aqui, esse monstro, esse bruto, é o Kenworth T800 2016, é o que consta lá no nome do arquivo, é um Kenworth aí, bolado, mais recente pelo visto, não é daqueles antigão, mas é tão bonito quanto os antigões, né? Aqui é a carga do Walmart, vamos engatar ela aqui? Antes de engatar a carga, só vou mostrar pra vocês o interior dele, tá ligado? Lembra muito o interior do W900, o oficial do jogo, né? Slip, tem caminha, aquele paranóvel que vocês já conhecem, inclusive o som de motor dele é parecido com o do W900, parecido pra não falar que é o mesmo, né? Porque é o mesmo, mas não tem importância porque eu gosto pra caramba desse ponto, então vamos engatar aqui a carga? Teto, tá levantando as perninhas ali, ó, que da hora, show, tá engatada, vamos tá olhando aqui, é, mobília que a gente tá carregando, 15 toneladas, beleza, vamos dar uma olhada no mapa aqui, como é que vai ser a viagem? A gente tá saindo aqui de Las Vegas, Las Vegas baby, vamos sair, a rota originalmente tá mandando a gente passar pela Califórnia, mas eu quero passar por Arizona, A gente tá explorando nevada ainda, vamos passar aqui embaixo do Arizona, aqui onde a gente nunca rodou antes, vamos ver que a gente vai passar aqui na entrada de Kingman, conhecer um caminho novo, né? E vamos tá entregando na cidade de Enrenberg, que fica na Califórnia ainda, e como a gente não explorou, a gente vai tá podendo rodar lá sem problemas. Vamos lá então, uma viagem tranquila, aparentemente rápida, não sei se é na prática, vamos lá. Espero que vocês gostem dessa, esse trabalho que a gente vai fazer pro Walmart, não será o primeiro, eu farei mais trabalhos pro Walmart. Vamos sair aqui da, bem apertadinha essa saída hein, caramba, tô vendo um avião lá, lá, lá ou na atrás da tela, que da hora. Beleza, saímos de boa, setei o GPS pra passar pelo Arizona ali, vamos passar na perninha do Arizona. Bom que a gente já vai tá se familiarizando com o visual do Arizona, né, porque é pra lá que a gente tá indo, a gente tá se dirigindo, né, eu digo, a gente em casa da série, né, a gente já tá terminando de explorar o nevada, exploramos a Califórnia, boa parte desses dois estados já foram exploradas, né, tudo em vídeo, tá aí na playlist pra quem quiser conferir. E agora, vamos tá se aproximando do Arizona. E vamos explorar ele por completo também. O sinal tá vermelho, nos Estados Unidos tem a regra de sinal vermelho, você pode virar pra direita do mesmo jeito. Vamos aqui ó, aquele esquema. E vamos aqui então, tá podendo também aproveitar Las Vegas mais uma vez, né, já passamos aqui algumas vezes, mas nunca é demais passar por Las Vegas, né, uma cidade que ficou muito top aqui no jogo, né. Pra galera que não viu o último vídeo, tá bem da hora também, testei lá a caminhonete da Ford, e a gente viu um easter egg muito bacana, galera, tá valendo a pena dar uma conferida. Muito louco o easter egg que a SS colocou lá. Tá lá no último vídeo, deu uma conferida, quem quiser, tamo junto. Como que vamos, galera? Essa é uma bela viagem, que ela me encantou aqui. Quero agradecer também a galera que tá chegando aí no canal, quero dar as boas-vindas, melhor dizendo, pra todo mundo que tá chegando aí. Chegando bastante inscrito novo, tamo junto, galera, sejam muito bem-vindos, beleza? Tô ligando, acerto, pra esquerda, não sei porquê. Agora eu sei. Vou ter que entrar nessa faixa de cal. Beleza. O sinal ficou verde. Bonito esse trecho aqui, gente. Show de bola. Ah, segura! Eita, porra, quase fiz, o cara quase me ferrou no começo do vídeo. O sinal tava verde pra mim, só lembrando. Foi barbeiragem dele mesmo. Tinha que esperar eu passar pra ele virar, né. Não importa o sinal. Então vai afetar a nossa viagem. Bem bacana esse modelo aqui, hein. Os caras tiveram a boa ideia de colocar o ronco do W900 nele. Fizeram bem, porque eu gosto pra caramba do ronco do W900. Tô quebrando aqui a direita. Podia ter virado com o sinal vermelho, mas... Tá de boa. Vamos lá, que o Walmart é uma empresa exigente, tem que entregar tudo na hora, hein. Vamos dar uma acelerada. Tamo saindo aqui de Las Vegas ainda, então tamo devagar. Chegando na estrada, a gente... Moca o balaio, meu irmão. Que vamo. Esses mods que eu tô utilizando, todos eles estão na descrição, pra quem quiser baixar. São gratuitos. Só não tô colocando o link do mod das marcas reais, que transformam as cargas do jogo, colocando textura de cargas reais, como por exemplo essa aqui do Walmart. Só não tô colocando eles, porque eu peguei eles na Steam, no Workshop, tá? Então... Tá bem lá. Só você abrir pra quem tem um ATS pela Steam, abrir lá pra Steam, e vai no Workshop. Vai tá lá, é... O mod que transforma as marcas do jogo por marcas reais. Bem fácil de achar. Então terá muitos problemas. E... O mod do caminhão eu baixei de site externo, então vou tá deixando o link dele na descrição, sem maiores problemas, pra quem quiser tá jogando com ele. Vamo lá, então. Ficar quietinho, pra gente viajar um pouquinho de boa, caladinho. Sem muito blá blá blá, né? Aquela famosa placa de Las Vegas. Tá na hora, galera. Ali, a Nama retrovisou? Aquela placa de bem-vindas lá, tá? A Vegas. Quem jogou GTA San Andreas tá ligado, Las Venturas lá. Placa igualzinha. Bacana. Vocês veem que eu falo que vou ficar quieto, eu não consigo. Eu sempre arrumou alguma coisa pra falar. É assim que funciona, já. Vamos ver a que ponto vai ser a divisa de Nevada com Arizona. Eu não sei dizer muito bem se a meditação da Arizona é desértica também, que nem a da Nevada. Tomara que não, né? Pra dar uma variada, que a gente viu bastante deserto já, sabe? Esse trecho de Nevada que a gente rodou. Caramba. Muito louco esse trecho aqui. Vale a pena até colocar. Ai, caramba. Eu sabia que ia dar merda se eu botasse câmera externa. Foi mal, galera. Como eu tô pilotando pelo mouse, é uma merda se eu tentar usar câmera externa aqui, velho. Tá de boa. Como eu ia dizendo, espero que a vegetação da Arizona seja um pouco mais diferenciada, né? Ao que tudo parece, ao que tudo indica, o próximo estado que a SCS vai liberar pro ATS é o Novo México. O estado onde foi gravado lá na vida real o Breaking Bad, né? Quem conhece lá o Dr. White, Walter White, Heisenberg. Tá ligado onde fica o Novo México. Show de bola. Como a SCS tá bem malandrinha, ela tá botando um easter egg em tudo, vamos ver se ela vai botar algum easter egg lá do Polos Hermanos. Seria muito da hora se eles fizessem isso. Eu acharia top, cara. Tá passando geral aqui. Tô indo bem. O Walmart não vai ficar triste com a nossa entrega, não. Vou entregar tudo no horário do nosso titio Walmart. Eita sua, os caras aqui tão tudo com o pé no freio. Eu adoro a buzininha dele diferenciada. Melhor que as originais do jogo, do lixo de passagem. Mas tem um ponto negativo que a SCS deixou nesse jogo as buzinas, cara. Dos caminhos originais. Tão muito tosos. Dos mods, eles tão bem melhor. Os nepos, 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 perceberam que o cara saiu da frente, né? Agora que ele saiu, eu peguei embalo pra passar ele. Ainda que a gente tá rápido, hein? Tô umas 7h30 por hora, cara. Nem parece, né? Epa, balança à frente, balança à frente, balança à frente. Vamos virando aqui. Esse retrovisão no capô é um quebra galho, cara. Ih, rapaz, o cavalinho tá parando aqui também, ó. Eu nunca vi um AI parando na balança a primeira vez. Vamos ver. Que da hora, cara. Isso é novo, eu acho. Devei em atualização recente. Eles não paravam lá, eles não paravam na balança antigamente. Gostei de ver. Muito legal saber disso. Olha. E ele fica um tempinho ali parado, hein? Um tempão, cara. Nossa vez agora. Só tá havendo cavalinho, pô. Cadê os caras com carga? Vamos aqui fazer a nossa pesagem. Pesbruto, 30 toneladas. Bichinho, tá leve não, hein? Show de bola. Tem a turma ali, só na guarda. Da hora, hein, galera. Show de bola. Oxi, segura, 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 segura. Bora, meu filho, tá liberado. Pô, tem ninguém vir no cara, tá parado. Dava tempo de ir de boa. Simbora. Tá bacana a viagem. Eu tô gostando demais, cara. Show de bola. Vou passar esse camarada aqui. Não tem nada, não tem nada da vida. Tchau, filhão. Ih, rapaz, tem que entrar direito ali na frente. Sempre assim, né? Resolvo passar sempre na hora errada. Então, atrás desse vermelho aqui. Mais fácil pra gente. Beleza. Ele tá nas placas Kingman, estado de Califórnia. A gente vai parar numa cidade da Califórnia que a gente não foi ainda, então tá valendo, né, galera? Vamos então relembrar a bela Califórnia agora. Tá bom, vamos então parar da nossa esquerda aí, ó. Bonitão. O tráfego aqui tá bem bacana. Eu cheguei até a pensar em instalar um mod de tráfego pro ATS, mas o tráfego original do jogo já tá tão legal. Eu nem quis mexer. Eu já gosto bastante do tráfego original do jogo. Esse barulho de uma marcha bolada aí. É, aqui até coloquei o caminhão branco também, vocês perceberam, né? Pra combinar. Show. Vamos sair daqui. Belezinha. A área logística. Nunca vi uma placa dizendo isso. Isso quer dizer. A área logística. Essa é nova. Olha lá. A área logística. A área logística. A área logística. Uma empresa ali só, uma empresa ali embolada. Tem um trem parado ali, vocês perceberam isso? Ué, está parada, quebrou o que aconteceu, será? Doideira, deve ter bugado, né? Eita, o tamanho desse acostamento aqui. Estamos fluindo bem, quanto tempo falta ainda? 168 km, é um pouco de estrada pela frente, mas é bom, porque eu quero rodar mesmo. Vou rodar nessa bagasse, meu irmão. Os últimos vídeos já foram com caminhão, foram com busão, caminhonete. Estava com saudade de transportar uma carguinha aqui. Essa viagem está sendo uma boa oportunidade para fazer isso, né? Eita, segura o monstro, segura o monstro! Quem está acompanhando a série, espero que vocês estejam gostando, galera. Tanto quanto eu estou, eu gosto demais de jogar nesse jogo. Na moral, já falei isso mil vezes. É sempre bom repetir, cara, porque é a verdade. O camarada passou ali, agora é a nossa vez. Bora, cumpade! Passa um pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou pelo Arizona ali, passou por uma bordinha do Arizona, agora já estamos na Califórnia aparentemente. A gente está perto da divisa do México. E a gente está a 140 por hora agora, como eu fui perceber. 150, eu louco tio. O bichão aqui voa, cara. Caramba. Vamos que vamos. Atrasado a gente não chega, você pode ter certeza. Caraca, voando mano, até reduzir aqui no freio, freio o motor. Eita, eita, se esse cara frear ele toma, se esse cara frear ele toma, até bem que não freou. Esse é muito nem bicho de piruleta ali, hein. Olha o nosso bradinho. Esse aqui é o Morte dominando a estrada. Eita. Ainda tem o freio com mais força aqui, senão, ia acertar o cara com tudo. Deixa eu passar, o carro da Volvo ali, que da hora. O carro da Volvo eles colocaram, né, não colocaram o caminhão da Volvo, vacilando esses caras. Até hoje estou esperando esse caminhão da Volvo. Eita. Vamos que vamos. Vamos ver. Está chegando já. Estou um postadinho na empresa. Bela viagem, hein, galera. Gostei. Muito legal essa viagem. Cidade de Enrenberg. O nomezinho, hein. Eita. Nossa, uma ponte muito louca aqui. Vamos ver se estou me arriscando aqui para mostrar para vocês. Bonito, hein. Boniteza, cara. Boniteza. Arizona está na placa. Achei que fosse Califórnia. Não vai ser na Califórnia. Vai ser na Arizona. Interessante. Deve ser na divisa dos dois, né. Ou um pouco dos dois. Aqui à direita. Não vou nem olhar, não. Vou virar que nem bandido aqui, ó. Show. Nossa, o Walmart está ali. Não sei nem se é Walmart, não. Isso é que eu vou entregar ali. Não, a gente vai entregar em outra loja de departamentos. Provavelmente eles pediram umas mobílias do Walmart lá. Vamos abastecer a loja deles, ó. Charge, o nome da loja. Acho que seria uma... Charge, acho que a gente já estava para substituir uma na vida real, deixa eu ver. Qual a loja que seria a Charge na vida real? Best Buy. Seria uma Charge da vida real. Ali, a gente vai estacionar ali, ó. Eita, vai ser um pouco complicado aqui nesse espaço. Se bem que está bem espaçoso, né. Estou reclamando de barriga cheia. Fazendo aqui a nossa curva. Aqui pular o estacionamento aqui, rapaz. Sair de casa, dirigir pra caralho. Walmart. Que bacana o trailer. Eu quero fazer o bagulho certinho aqui, velho. Eita. Rapaz. Quase. No ré aqui, que nem malandro. Esse manja é das ré, hein. Ó. Rapaz, profissa. Estou um pouquinho torto, mas nada que é perto de relação. Está aí. Viagem com o Q1 World T-800. Show de bola, galera. 2016, é o que diz lá. Não sei se ele é do ano de 2016, não. Mas é o que diz lá. Show de bola. Está aí. Trabalhando com o Walmart encerrado. Vamos entregar a carga de uma vez. Excelente. Show de bola. Está aí. E é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Tamo junto, galera. E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um abraço do Wig e até mais. Um abraço do Wig e até mais.